Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu joinha para ver mais piradinhas como essa. Pois é, entendeu o que quis, levou o que não quis, naturalmente, né? Pela alegria das pessoas eu esqueço meu lucro, meu amigo. Eu tenho um bom coração, sou um caroné, trabalhador, é ou não é? Falou, grande? Tudo de bom é pra você, hein? Lápis de cor, lápis de cor, é lápis de cor, há 50 centavos. Teste aqui. Teste. Não, vontade. Lápis de cor. Esse aí, preto. 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 E preto. Prontinho. O que? É lápis de cor. É lápis de cor. Olha aqui, ó. Não é colorido isso aqui, meu? Esse não é verde, esse não é vermelho escuro, e esse aqui não é marrom. O que é? Opa, opa. Opa, calma. Opa, calma, calma, calma. Você já viu o patarinho? Calma, você já viu o patarinho? Você já viu o patarinho? O patarinho não voa? Você vai voar então. Opa, vai ver o elefante, elefante não voa. Ô, 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 ô. Ô, graças, ô, ô. Tira a mão de mim, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Tira a mão de mim, rapá. Tira, o que, o que, o quê? Tira o que, o quê? Ei, tira o que, rapaz. Olá, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Chega a rapaz. Bom dia, é lápis de cor, meu amigo, 50 centavos, é importado, pode ver, produto bom, olha aqui, tá vendo, pode ver aqui, colorido mesmo, é várias cores, 3 por 1, vamos lá, vai, qualquer coisa eu tô por aqui, qualquer coisa que você quer, qual que você quer, olha esse aqui que bonito, olha aqui, duas cores desse aí, alô meu amigo, tá contente com a compra? Salô, obrigado aí, eu vou ser um freguês, ficar contente, fala grande. Não é lápis de cor? Hã? Lápis de cor. É lápis de cor. É preto. Por que? Lápis de cor. Não, mas só eu já sabia. Você me falou que era lápis de cor, eu quero, não quero dinheiro de volta. Dinheiro eu não vou. Calma, 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 calma. Pera aí, pô, calma aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma, tira a mão daí, o quê, o quê, o quê? Pera, para aí, ó, calma aí, pô. Não, para não, ó. Só em cinquenta? Só em cinquenta? Só em cinquenta? Só em cinquenta é três, né, meu? Não, não é três, velho. Ah? Meu sobrinho tá estudando, né? É? Ah, escolhe quatro aí, velho. Escolhe a cor que quiser aí. Aê, prontinho, grande. Aê, obrigado aí, valeu aí, tá? Falou, grande. Olha aí, lápis de cor, hein? Lápis de cor a cinquenta centavos. Vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Isso aqui é preto. Hã? Preto. Precisa falar pra mim? Isso aí eu sei. Eu que troço, eu que vendo não vou saber. É preto? É de cor, ó. Corsim, cornão, corsim, cornão, você tá entendendo? Não, corsim, cornão, corsim, cornão, entendeu? Calma aí, calma. Opa, opa. Que, oque, 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 rapaz? Que, oque, oque, rapaz? Que, oque, ó, 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 ó. Ó, o que é isso aí? Ó, para aí, pô. Ó, o que é isso aí? Ó, para aí, pô. Ó, ó, o que é isso aí, pô? Eu tô nessa tua cara. Não dá, bicho. Eu tô nessa tua cara. Você não dá. Eu tô. Você dá? Eu tô. Ih, o cara dá, meu. Calma aí, meu. Vai lá, filha aí, madame. Lápis aí, lápis. Ô, grande, eu vou trocar, tudo bem? Vou trocar ali na banca, ali, tá? Não lembro, não é, Diogo, que eu tô atrasado, cara. Vê, se você quiser ir testando aí, ó. Vê aí, ó. Vou ver se eu troco aí. Vai vendo aí. Não, vai vendo aí. Por quê? Eu não quero não é a cor do lápis. Eu quero a cor lápis. Ah, mas por quê? O que que tá acontecendo? Ah, tá acontecendo, c****, esses lápis aqui tudo igual, meu. É tudo preto, né? Não, mas isso aí eu já sabia. O lápis é colorido por fora, agora por dentro é tudo preto. Ô, ô, botoqueiro. Ô, 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 calma aí. Calma aí, não. Calma aí, botoqueiro. Devo, devolve meu dinheiro. Cachorro louco, cachorro louco. Cachorro louco. Calma aí, não. Calma aí, não. Calma aí, não. Calma aí, não, calma aí. Tá aí na chuva, meu. Você entende o que você quiser, campeão. Jogo para casal não requer prática nem habilidade. É só levar, minha senhora. Jogo para casal aí. Tudo bem, madame? Jogo para casal. Pode escolher à vontade. Promoção, promoção. Quanto que tá? Tá 9,99. Ah, eu só tenho 8. Hã? Só tenho 8 que eu saí pra me comprar umas coisas. É? 8 real. Ah, mas aí eu vou tomar preju, né? Eu vou entrando no preju aí, ó. Ah, você tira quantas peças são? A conta aí, isso aí depende do freguês que quer levar. Às vezes leva mais, leva menos, né? Ah, tem que tirar uma. Hã? Tira uma. Tira uma. Eu quero esses dois. Realmente eu vou tirar uma. Eu vou tirar uma então, tá bom? Ó. 5. Aí. Beleza. É esses dois. Maravilha. Hã? Não, não, espera um pouquinho. É esse daqui, ó. Aqui o joguinho pra senhora aqui, ó. Isso aqui é o c******. Se eu for não quer vender, você vai vender. O que é esse? Ó, com respeito, com respeito comigo aqui. Não, senhor, você vai me dar esse. Não, não, espera aí. Não, 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 não. O que é que o senhor entendeu que eu tô vendendo? Para. Jogo de casal. Então, isso daqui é um jogo pra... Pra começar, isso aqui não é nem jogo. Cadê a franja? Espera um pouquinho. Só, só, só... Cadê a franja? Calma, tia. Calma, tia. Cadê? Eu tô vendendo jogo pra casal. Já tá bem diferente, porque era pra dar um jogo igual. Porra. Se eu pegar dois freguestes e nem a senhora por dia, eu fico tudo prejuízo aqui. A senhora não quer o baralho, então? Pô, o problema é que você não sabe vender, você não vai vender. Eu vou arrombar outro jogo pra senhora, então. Pode ser? Pode. A senhora tem dado em casa? Não. Dadinho, pra jogar dado. Esse você dá. Hã? Mas que eu dou o quê? O seu marido morreu, é? Morreu. Acho que morreu porque a senhora é chata desse jeito, viu? A senhora matou ele tão chato que a senhora... Olha... A senhora não vai levar isso aqui nada. Então a senhora leva o dominó, leva o dominó, pronto. Pra que que eu quero dominó? Vai jogar dominó? Caramba, você tava vendendo isso aqui, cara. Foi barulho. O quê? O que que você tá pensando que eu tô querendo? Você tá pensando que você tá lidando com o quê? Olha, calma. Vou, você tá... Calma, calma, tia, calma, calma, tia, calma, tia. A senhora vai me rasgar a roupa, mulher. Calma. O seu marido é seu. Calma, espere, vamos conversar, vamos conversar. Parem, pare, solta, solta, solta. Que coisa, meu Deus do céu. Negócio é o seguinte, ó. Se vender esses dois, eu vou levar esses dois. Um jogo de dama para uma dama. Olha que coisa bonita que eu falei, hein? Leva aí, esse aqui. É lindo, é, mas eu não sou dama, mas eu tô velha. Mas leva esse aqui pra senhora. Eu tô velha. Ah, então se a senhora não leva nada, eu não vou vender nada e acabou. Pronto. Dá minha roupa aí. Ó, dá minha roupa aí. 9,99. Promoção, meu amigo. 9,99. É bom o produto. Olha, é jogo de campo pra você usar a semana toda. Você pode usar todo dia. Um dia, cada dia da semana, você vai mudando o jogo, né? Tá certo. Tá certo? Opa, obrigado aí. Bom, meu amigo, vamos escolher então. Que tal esse aqui, ó. Que tal um dominó? O que eu falei? Jogo de casal. Isso aqui é o seguinte. O senhor vai pra casa hoje à noite e fica com a sua mulher na cama. E o senhor fica jogando dominó na cama com ela. Eu não vou deitar na cama pra jogar dominó, pô. Não, então dá licença. O senhor não quer esse aqui? Não. Pega um joguinho de dama então. Prontinho, meu amigo. Como o seu dinheiro? Não tô zoando, meu amigo. Meu amigo, não, 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 não. Só para um pouquinho. O que que o senhor pediu? O que que eu falei que eu tava vendendo? Jogo de cama. Isso aqui o senhor pode tanto jogar na mesa como jogar na cama. Tira a mão daí. O que, o que, o que, o que? O que, o que, o que, o que, rapaz? Você tá zoando, meu amigo. Para aí. Desce aí. Para, para, para. Não, não viu? Morreu, meu rapaz. Não bate não, pô. Eu não sei nadar, pô. Não bate não, meu rapaz. Vai, não, não. Eu vou levar um, vai. Vai levar? Vou. Como você é a gente boa, tá aqui, Antônio. Eu tô comprando isso aqui, meu. Não isso aqui, não. Eu vou pra cama com a minha mulher com isso aqui. Não, isso aqui é jogo pra casal. Você vai pra cama e fica jogando dama com ela. Você vai pra cama com isso aqui com a minha mulher? Ah, você vai pra... É, não, é verdade. Você não tá mais nessa, não, meu. Você tá me enrolando, meu amigo. Qual é que é a sua? Tira a mão, tira a mão de mim. Você já tá dobrando o cabo já, grande. Tem esse negócio aqui, rapaz. Eu não tô vendendo isso aqui. O quê? Você não quer? Fala agora pra mim, cara. Você tem dado em casa? Dado o quê? Que estadinho, rapaz. Você pegou na cama com a minha mulher com o casal da data? Ah, bichão, mas o que você quer baralho? Quer baralho? Ô, meu, eu quero isso aqui de você, cara. Mas eu não tô vendendo isso aqui. Você vai lá comprar o coco meu? Vou pegar e dar o quê? O coco vazio pra você? Não, pode fazer uma boa, hein? É uma boa. Você tem rolão que nem eu pra pegar os trouxas que fazem. Não tem rolão ou não? O que é trouxa? Eu sou trouxa? Fala aí, velho. O que mais tem é trouxa pra vender. O que eu sou trouxa? Eu sou trouxa? Claro que é. Ah, rapaz, tá me tirando. Olha. Eu venho com essa onda. E respeito. Eu vou levar esse negócio aqui, ó. Isso aqui você não vai levar. Vou levar esse negócio, senhor. Isso aqui é da minha... Vou levar esse negócio, senhor. Isso aqui é da minha casa. Quero ver o homem que vai tirar isso aqui da minha mão. Vou tirar. Pô, para aí, pô. Calma, calma aí. Pilar, para aí, pô. Láiga aí. Calma aí, pô. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Lembra na última reunião que você mandou gravar essa brincadeira aqui, ó? Vendo salgado por 50 centavos. A ideia foi sua, mas quem vai apanhar sou eu. Até já sei, viu, João? Mas tudo bem, vamos fazer. Olha lá, olha o que vai acontecer, hein, meu? Vamos fazer. Tudo bem. É 50 centavos vendo salgadinho. Fala, meu amigo. 50? Opa, 50 centavos. Calouro, hein, meu? Oh, bastante. Vamo pra mim. Aí. Então, vamos lá, então. Atenção, vamos lá. Atenção, olha aqui. Pera aí, tira a mão daí, tira a mão daí. Não, não. Olha aí. O que é isso? Tô vendo. Hã? Tô vendo, uma coxinha. Tá vendo? Tô vendo. Fala, eu tô vendo. Eu tô vendo, uma coxinha. Já viu? Tô vendo, tô vendo. Tá bom, obrigado, então. Valeu. Eu paguei, eu quero a coxinha. Hã? Eu quero a coxinha. Eu paguei? Não. Eu paguei, meu amigo. Pera aí, pera aí. Eu paguei, venga, venga. Ó, o que que tá escrito aqui? Vendo. 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 Você não viu? Olhei. Não, olhou ou viu? Vendo. Vendo. Viu? Não, vendo ou você olhou? Ai, meu Deus do céu, que louco. Não, mas você viu? Ou você olhou? Não, eu vi a coxinha. Você viu a coxinha? Então, vendo a coxinha. Você já viu, já tá pago, já tudo bem, então. Não, mano, tô com fome, cara. Hã? Tô com fome. Ah, vai pra casa almoçar, bicho. Tá na hora do almoço. Esse cara é doido, bicho. Dá coxinha, coxinha. Não, esse aqui não é pra vender, não. Não, meu amigo. Isso aqui é pra mim comer. Não, não, não. Calma, ó. Olha o baixinho. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. Esse macanha é maluco. Olha, Yuri. Calma aí, pô. Yuri. Olha, Yuri. Segura aí, bicho. Calma aí, pô. Sensacional. Que, 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 que. Larga ele, larga ele. Larga, segura ele. Olha só, olha só, olha só. Vá apanhar, vá apanhar. Ah, vá apanhar. É, vendo salgado, 50 centavos. Um. Aqui. Prontinho, meu amigo. Dá licença, dá licença, dá licença. Olha aqui, olha que beleza. Olha que beleza. Tira a mão daí. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Tira a mão daí, ô, cara. Ó, vendo salgado. Vendo salgado, vendo coxinha, vendo risole, vendo tudo. Pronto, já. Tira a mão daí, rapaz. Pronto, já viu. Não dá o meu dinheiro aí, então. Já viu, muito obrigado aí, tá? É isso, rapaz. Não dá o meu dinheiro aí, rapaz. O que que tá acontecendo? Não dá o meu dinheiro aí, rapaz. Não, espera, espera, deixa eu falar. O que que tá acontecendo? Comendo é pra comer. Agora é venda, é só ver, só. Vem, você quer agir numa boa comigo ou eu quero partir pra ignorar? Ô, você que sabe, meu. Você que sabe, meu. Se você é barrigudo, eu também sou, meu chapa, tá bom? Se você é barrigudo, eu também. Barriga pro barriga, estamos empatados. Ô, calma aí. Que, o que, o que? Que, o que, o que? Calma aí, que, o que? Não, aqui, não. Aqui você não vai pegar, não, meu. Não vai pegar, não. É só ver, só. É ver com o zoio, com o zoio, assim, ó. Muito bom, muito bom. Opa, casada ou solteira? Casada. Casada? Aí. Tem risola e tem coxinha. Coxinha. Ai, ai, ai. É tudo doido. Não, não, aqui você não pode mexer, não. Será onde você pôs tua mão até agora, meu irmão? Não, dá uma olhadinha aqui. Pera aí, tá vendo? Tá o quê? Tá vendo? Tá vendo? Tá? Então pronto, beleza, então. Prontinho, já viu. Tá salgadinho, então me dá meu dinheiro. Mas por quê? Ô, que isso? Isso aí é enganação. Não, 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 dá licença, já. Vamos ver, a senhora já viu. A senhora viu o salgado de agora e o da viagem. A senhora viu os dois. Tá aqui, ó. Vento salgado, prontinho. O que é isso? Tão me achando cara de troço? O que é isso? Me dá pra ver o que é isso? Ô, calma, calma, ô. Ai, ô, 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 ô. Ô, o que que é isso aí? Ô, calma, ô, 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 ô. Ô, 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 mulher. Ai, aparelho. Ih, que que é, ó. Você não acha que você é muito magrinha pra ficar brava, não, mulher? Calma aí, para, para. Para aí, calma aí. Ô, homem, para, mulher, ô. Tá morrendo de fome. Tá morrendo? Então agora vai gostar. Vamos lá, então. Esse aqui é seu. Pau, apanha, apanha. Eu puse agora no salgadinho aí. Ó, senhor. Olha aqui. Olha pra cima, olha pra cima. Olha, olha, olha aqui. Prontinho. Já viu o salgadinho? Muito obrigado, hein? Ela quer a coxinha? Eu já mostrei a coxinha pra ela. Não, já acabou já. Não paguei? Não paguei duas coxinhas? Não, para. Para trabalhar, rapaz. Espera um pouquinho. Calma aí, o que que tá escrito aqui, meu amigo? Já tá pago. É do coxinha, R$50,00. Vendo? Então, eu mostrei. É vendo, é pra ver só. Isso! Que maluco! Ué, e o senhor olhou aqui na minha mão. Tá furgado, caralho. Oh, calma aí. Oh, 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 oh. Vai dar a coxinha dela aí. Vai dar a coxinha dela aí. Vocês são trombadinhos. Um roda e outro bate, meu. Ai, para! Para aí, pô! Calma aí! 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 Calma aí, pô! Ah, essa pesquisa! Essa pesquisa! Olha só! Olha aí o pão duro espertinho! Um real, hein? Um real, meu amigão! Um real aí! Pô, bicho, eu tivesse mais a vender pra vocês. Tá com dinheiro, né, meu? Tá bom, meu amigo? Falou! Passar bem aí! Bom apetite, hein? Bora aqui já! Hã? O que que foi, meu amigo? Tá duro, meu amigo! Como é que é? Tá bom esse pão! Tá duro? Não, mas isso eu já sabia! Ué, mas... Ué, mas precisa explicar se é pão duro ou pão mole? Vender pão mole ou pão duro? Pão é pão! Pão é pão! Pão é pão! Esse pão aqui foi mais de 10 dias que tá lá em casa! E como você vem me vendendo pão mais de 10 dias pra mim, cara? Porque ele tá estragado, já tá duro! Você quer vender coisa estragada pra mim? Você quer estragado pra mim, na minha casa? Dá licença! Não passa uma estragada por quê, hein? Ah, você que... Você que quis comprar! Dá licença! Para um pouquinho! Eu tô perdendo a paciência! Se você perder a gente acha, não tem problema! Para um pouquinho! Para um pouquinho! Para um pouquinho! O que que eu tô errado? Fala! Em que? Você vem me vendendo pão estragado pra mim, cara? Pão estragado não! Pão caseiro! Pão caseiro! Pão caseiro! Pão caseiro! Pão caseiro! Pão caseiro! Pão caseiro, viu querido? Pão caseiro! Não, não é um pão não. Isso aqui é automóvel, automóvel! É a mão! Claro que... Isso aqui é... É essa doida! Mas tira isso aqui! Por quê? Não vou querer ver o pau! Por quê? Eu grito! Eu grito sério! Não grita! Não quero esse pão! Não grita que eu não sou... Não grita que eu não sou sério, por favor. O que é? Eu quero meu Deus! Eu quero meu Deus! Eu quero! Calma! 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 Eu quero! Deixa eu falar, mulher! A mulher vai dar um troço, a mulher aí, meu Deus. Calma, calma. Ai, ai, o que é isso? Ó, a minha cabeça, a minha, espera aí. Mas quando é? Vai, então é seu, pão, come você. Não, não, não. O pão é seu, o pão é seu, o pão é seu. O pão é seu, não é mesmo? Caseiro mesmo, hein, meu amigo? Aí. Valeu, meu amigo. Aí, deixa eu pegar pro meu amigão aqui. Aqui está a grande saco de pão caseiro, tá? Pão é, pão é, pão é duro. Hã? Pão fica duro, meu amigo. Duro? Não, então. É caseiro. Deixa eu explicar, esse pão está na minha casa faz duas semanas já, mais ou menos. Então ele ficou duro, agora pra não jogar fora, eu estou vendendo pro pessoal aqui. Mas eu não falei, é pão preço, eu falei caseiro, é da minha casa. O que está escrito aqui? Lê pra mim aí. Saco de pão caseiro por um real. O senhor já me deu um real e aqui está o saco de pão. Esse pão tem uma semana. E o que faz uns 10 dias que estava lá, eu peguei e já pus tudo junto aí. Não, não dá meu real. Seu dinheiro você já comprou. O que é o dinheiro eu quero, sabe? Pão? Não, não é achado no chão. É que você me pagou, você não vai querer? Vou vender. Eu suei pra ganhar esse dinheiro aí, meu amigo. E eu não suei, ganhei na fácil, ganhei fácil. Se eu fosse esse homem, faria ele comer pão por pão. Goela abaixo, de tão brava que eu ia ficar. Ué, não é trouxa? Opa, o que que é? Mas você me chutou? Você me chutou? É? Você vai querer brigar agora? Você vai querer brigar? Vai? Como? Vai querendo ou vai querer? Ah, tá com medo de mim, rapaz? Tá com medo, o que, o que, o que, rapaz? O que, o que, o que, o que, o que? Saco de pão caseiro só por um real. Vai aí, ó. Ô, Magrela, vai aí, não vai não? Opa, beleza aí? Tudo bom? Saco de pão caseiro, minha filha, por um real só. Tá acabando, ajuda eu aí, ó. Só pra ir pra casa. É, é prequinho. Hã? Pão caseiro, pão caseiro. Maravilha, beleza. Um real só. Tá bom? Aí. Vai levar pra mamãe? Aí toma um cafezinho, né? Como é que eu faço? Gostosinha, maravilha, né? Aí. Hã? Duro? Eu sei, eu sabia já. Só esse, né? Ah, não. Eu só quero pão, mas eu tô com meu dinheiro. Mas por que, Devol? Ah, eu não quero. Não, para um pouquinho, o que que tá acontecendo? Olha só, como é que esse pão tá duro? Mas isso eu já sabia. Mas é o que eu fiz, tem que ser inteligente que nem eu. Esse pão faz uma semana que tá duro lá em casa, entendeu? Uma semana? E eu pego e vendo pros outros depois. Eu ia jogar fora mesmo, né? Eu quero meu dinheiro. Você quer o que eu fiz? Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Para aí, menina. O que é isso aí, ó? Eu quero meu dinheiro. Eu também quero. Já que eu queria tanto o teu dinheiro que tá comigo já. Pra quê? Chama a polícia que eu vou falar que você tá me agredindo, tá? É, eu tô te agredindo porque você pegou a minha. Não, não é pão podre, é pão duro. Oh, que é isso aí? Oh, que é isso aí, pô? O que é isso? Oh, minha filha. Tá pra nascer, moleque, bate em mim. Tá pra... Ai, vixe, vai. Meu Deus, dói. Ai, vale, 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 vale. O que é que você tem? Tem tijolos dentro, moleque? Tá bom, então. Aí, vamos lá. Olha aqui, deixa eu ver. Esse tá maior aqui, querida, tá bom? Senhora? Pão? Eu? Não, não falei. Pãozinho é caseiro, é bom. Não, mas eu não falei que era fresquinho. Não, mas o senhor falou que era pão caseiro. Mesmo porque eu não podia falar porque eu sei que não é fresco. Esse pão tem uns 10 dias lá em casa já. É que a mulher esqueceu esse pão lá na gaveta lá e eu peguei hoje pra vender. Tira a mão daí, pode tirar, mano. Que liberdade é essa? Achei, você é da onde? De onde você é? Mas para não, senhoré. Cadê meu dinheiro? Não, vim lá. Oh, para de me agarrar aqui, ó. Vim lá, meu dinheiro. Se o seu marido passa aí, para de me agarrar. Para tirar a mão do meu bolso, né? Vai tirar a mão do meu bolso. Não tá nesse bolso, tá no outro aqui. Tá no outro bolso aqui, ó. Para, calma, calma. Calma. O pão tá aqui, ó. Não vai querer? Não vai querer? Então eu vou embora. Um real aí. Aí, um real. Aí. Esse aqui é o seu, tá bom? Bom, já vendi mesmo. Bora pra casa agora que eu já ganhei o dia. O quê? Duro. Não, mas isso aí eu já sabia. Sabe o que que acontece? É que esse pão eu já sabia que tava duro. É lá da minha casa. Esse pão faz 10 dias que tá lá em casa. Como a gente não tava comendo mais, minha mulher esqueceu ele do fogão lá. Mas como é que você vende as coisas duras pros outros? Nem eu tenho dente pra morder o pão, rapaz. Não tem dente, melhor a gente põe na gengiva, assim, ó. Vem assim, ó. Ô, mas vocês vão brigar comigo que você é covardia os dois. Eu não sei brinco, você é com ele, logo é comigo. Ô, rapaz, eu tô ficando nervoso, hein. Você é você, porque eu vou ser... Ô, eu tô ficando nervoso. Chama a polícia mesmo que o cara tá me agredindo aqui. Chama a polícia aí. Chama a polícia pra prender ele. Chama a polícia pra prender ele. Ó, vai chamar a polícia pra você. Vai chamar a polícia pra você. Ô, 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 calma. Ô, calma. Ô, calma. Ô, calma aí. Calma aí. Comida fresquinha, só que de anteontem, gente. Dá uma olhada. 50. Isso. Ah, tira aí 5, por favor. Ô, meu amigão. Oi. Você pode fazer um vovô pra mim? Você pode assinar esse papel pra mim? Isso aqui é o seguinte. É dizendo que o senhor esteve nesse horário aqui no restaurante. Gostou da comida? Muito bem. Gostou? Foi bem atendido? Muito bem atendido. O garçom lhe atendeu bem? Muito bem atendido. É só o senhor assinar então pra eu mostrar pro patrão aí. Quem sabe ele me dá um aumento aí, por favor, tá? Ah, senhor. Ok. Como é que é o seu nome? É... Geraldo. Geraldo. Eu costumo assinar alguma coisa e... Não, tá certo. Geraldo, é isso aqui. Isso aqui é um termo de responsabilidade. Certo. Certo? Só que ele tá falando que declara que estou ciente que a comida que eu ingeri é de péssima qualidade. Não. Você falou que tava boa, quer dizer, não tem nada a ver. Isso aqui, esquece isso aqui. Esquece, tá bom? Você não gostou da comida? Então esquece a peça de responsabilidade. Não, não. Olha, aqui, ó. A carne, não é a comida toda. A carne que tá estragada com o prazo vencido. O arroz fechou na semana passada e a salada tá com o verão. O que é? 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 Lembra do meu conhecimento também que esse trabalho de silêncio está interditado pela vigilância sanitária por acharem rato, barata e sete e outras coisas. Se acontecer alguma coisa com você, o problema é seu que se dá. Ficou com nojo, é? Leca. Eu também. Geraltão. 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 Pera aí, Geralt. 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 Ô, Geralt, toma aí, irmão. Geralt. Pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Pra vocês, irmão. Mais alguma coisa, ô? Não, por enquanto, obrigado. Tudo bem? É, 4,50. Eu não tenho 50 aqui, meu amigo. Pera aí, ó. Obrigado aí, tá, meu amigo? É o seguinte, meu amigo. É que isso aqui é um relatório para eu entregar para o meu chefe. Se o senhor foi bem atendido, o senhor gostou da comida. A que horas o senhor foi atendido, eu vou colocar depois. O senhor podia fazer esse favor aí? Vai ajudar o senhor também. Vai me ajudar. O patrão pode melhorar meu salário aí, né? Aqui, né? Isso, por favor. Coisa feia. Criança para criar, né? É, né? Tá estragada? O que? Arroz, feijão, patrado. Isso, é da semana retrasada. Ele tá errado. Esse papel da semana passada, né? É, três aqui, sete na comida. Não tem. Eu peguei um burrato aqui, barato, aqui, tudo. Por causa não tem nada que... O senhor acabou de falar. Como é que o senhor vê o negócio estragado? Calma, calma, calma. Como é que o senhor vê o negócio estragado? Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, meu senhor. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, pô. O senhor acabou de falar que tá consciente, mano. Pô, meu, você devem dar duas pessoas. O comấp a gente pague o dinheiro. Calma aí. Eu quero falar rapazê. Você quer brigar? 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 Pera aí, papaz, pera aí. Pera aí, papaz. Pera aí. Eu vou chamar o patrão pra você. Eu vou chamar o patrão, pode ser? Pois não, meu amigo? Por favor, a conta. A conta, por favor. É lá, na mesa 8 lá. Leva lá. Por favor, pode falar. Por favor, a conta. A conta é 3 de 50. 4 de 50 de caixinha. Caixinha? Opa, obrigado, hein? Meu amigo, eu queria... Foi bem atendido? Foi, graças a Deus. Tem reclamação nenhuma? Não, não. Ou isso é ótimo? Comida boa. É? Só podia fazer um favorzinho agora? Só podia assinar então esse papel pra mim? Isso aqui é o senhor dizendo que o senhor esteve aqui no nosso restaurante, foi bem atendido, o senhor gostou da comida, tá? Que é pro patrão fazer um relatório aí, por gentileza, tá? Como é seu nome? Douglas. Douglas. Boa. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aí é... É, só que a minha pode ver. O senhor já assinou mesmo, né? Claro que o senhor sim, porque a comida que foi ingerida é de péssima qualidade. É. Você viu como é que é? A gente acha que a comida é de péssima qualidade. Você já gostou da comida, quer dizer... Ô, o que foi, meu? Você não tá com a comida estragada pra mim, rapaz? Você tá ficando louco? Vai me beijar, meu? Ô, calma aí. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. É, cinco reais, meu amigo. Aí, obrigado. Meu amigo, eu queria pedir um favorzinho pro senhor. Pois não. Só poderia assinar pra mim esse papel aqui? O senhor assinaria aqui pra mim? Eu quero ler primeiro, tá? Não, não precisa nem ler, porque é coisa comum, é coisa só de controle nosso aqui. Por que você não quer deixar o negócio? Não, não é que eu não quero deixar. Não, é pra evitar o senhor perder tempo. Como é que eu vou assinar o negócio se eu não tô sabendo? Mas eu já expliquei pro senhor, isso só foi bem entendido. Por que que essa carne tá estragada, a comida tá estragada? Aí já é problema do patrão, não é meu? Viu, meu amigo? Viu, meu amigo? Viu, meu amigo? Eu quero sair um pouquinho, meu amigo. Ô, calma aí. Ô, meu, você é grandão, meu amigo. O senhor era ele. Calma aí. O senhor é meu filho? Vê o final que o senhor veio. Vê o final que é porque eu não sei. Olha aqui, ó. Se você for algum problema com a minha saúde, eu tô falando responsabilidade minha? É claro, você que comendo, filho, você não vai assinar? Você não vai assinar? Não, 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 não. Você tá estragado, você consegue isso aí? Calma aí. Ô, meu, o negócio é assim que você não vai assinar? Vai assinar? Você não vai assinar? Vai assinar. Não tem problema, já tá com a impressão digital assim, meu? Vai morrer, meu. Tchau de... Pede aí que eu faço o teste de qualidade. Viu. Você conseguiu, senhora? Obrigada. Bom apetite. Obrigada. Senhora, a senhora não quer pedir nada mesmo? Você tem que fazer? Você tem que fazer bola? Que refrigerante? Não tem? Não tem que parar nada. Não tem que ir pra lá? Tá lá. Por favor, não tá? Obrigada. Por favor, esse pastel aqui é meu. Hã? Esse pastel é meu. Qual é? Moço, mas o pastel é meu. Foi eu que pedi. Você pediu? Pediu. Alô, obrigado, então. Isso aqui eu adoro. Não, não. Mas o pastel aqui é meu. Hã? Foi eu que pedi esse pastel. Quer comer? Não. Não, não. Esse pastel você trouxe pra mim? Mas ele tá com medo. Eu não vou pagar esse pastel. Ele tá com medo, meu pastel. Eu tô com fome. É por isso que eu tô comendo. Mas você é pra mim. Eu tô com fome. Mas você tem que pedir pra senhora. Mas eu não vou pagar esse. Eu quero outro. Você pediu. Não, não. Só uma coisa pra mim. Por que que você pediu pastel e olhou pra lá, então? Por que que eu te pedi? Gerardo. Por que eu não tá olhando pra lá? Tô. Agora eu tô comendo. Eu não vou pagar esse pastel. Você paga pra ele, então. Não, eu não vou pagar. Esse pastel eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Essa eu não vou pagar. Não tem ninguém. Quem que vai pagar? Você. Você tá louco, moleque? Eu não vou pagar. Você tá louco. Eu não vou pagar. 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 Eu não quero mais pastel. Sou o quê? Vai folgado. Come tudo. Sou mesmo. Sou mesmo. Vai me furgar. Vai me furgar aí. Mas olha. Eu tô comendo aqui. Beba alguma água, um churro. Você não quer alguma coisa? Vai, 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 vai. Pô. O limão. É uma delívia. Ah? É um churro. Você sai comendo meu lanche aí, pô. Ah? Esse cara tá muito fogado comendo meu lanche, pô. Fogado não. Tô com fome. Tô com fome. Dá licença mais uma vez aqui? Dá licença mais uma vez aqui? Você que vai ter que pagar esse lanche aí. Eu não vou pagar essa **** não. Ué, quem vai pagar? O que vai pagar essa ****? Olha só. Eu pedi o quê? Não, mas quem tá comendo você, você vai pagar. O problema não é que não. O negócio é quem come. O negócio é quem pede. Oh, calma aí. Oh, calma aí. Calma aí, porra. Calma aí, porra. O que, o que, o que, o que? Ah, rapaz. O que, o que, o que? Solta ele. Solta ele. Vem, vem. Segura ele. Segura ele. E aí, senhor? Só coxinha? Pessoal, você não quer nada pra acompanhar? Com a água, um suco, um pouquinho, uma coxinha? Olha não. Mais tarde? É, por uma tarde. Calma. Calma. Colégio. Eu pedi. Como é? Eu pedi a coxinha. Você pediu? Eu pedi a coxinha. Você vai comer a coxinha? Não, pera aí. Calma aí, calma aí. O que que tá acontecendo? A coxinha é minha. Eu pedi a coxinha. A coxinha é minha. É minha coxinha. Essa aí é da comida, amigo. É minha. Ô, garçom, tá saindo, garçom. Eu pedi a coxinha. Garçom, eu pedi a coxinha. Ô, garçom, eu pedi a coxinha. O que que tá acontecendo? Eu pedi a coxinha? Você pediu a coxinha. E por que vai ter uma coxinha? Eu pedi isso porque eu tô com fome, hein? Vai comer, tu, vai comer. Vai comer, tu, vai comer. Vai comer, tu, vai comer, tu, vai comer. Você vai comer essa coxinha, papai. Vou ficar dava, vou ficar dava, vou ficar dava. Senhor, seu bolinho, não goste de beber nada. Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber. Ô, meu, meu. Ô, que que eu gosto disso aqui? Você gosta de ter meu. Não, não, não. Isso é meu, rapaz. Foi mal, rapaz. Eu tô me rasgando aqui, mano. Que que é isso aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos começar, rapaz. Calma o que foi. Calma, pera aí. Pera aí, pera aí. Ô, meu, vou me rasgada, vou me rasgada, pô. Não, não é assim, não. Deixa eu dar uma dar mordinha. Pera aí, pera aí. Pera aí. Não, não, não. Não, não. O negócio é sair. E quando eu vi as caras? Não, dá. Leve a film. Pera aí. Faz por favor. Vou gastar com o meu. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu pedi. Meu rapaz, tem que pagar. Eu pego. Pera aí. Pera aí. Um Guaraná. Um Guaraná também. Pera aí. Pera aí. Eu pego o que eu quero, Eu mando a minha boca, eu sou eu, tá bom? Eu sou o gancho! Sama na minha boca! Sama na minha boca! É, então, foda-se! É, eu quero, eu quero! É, eu quero, eu quero! É, dá licença! Eu quero, opa! Eu faço sempre isso, eu fico nos barras. Quando eu vejo um trouxa pedir, eu como e pronto, entendeu? Tô te mostrando! É, vai, vai, vai! Valeu, gente! E pra beber, vocês queriam alguma coisa? Ah, você tem... Coca, coca, e você? Coca, coca é bom! Coca é bom! Você falou o quê? Que é nosso? É nosso mesmo, então, é nosso! Ô, garçom, chega aí, garçom! Fala pra fora aí! Fala pra fora aí, meu! Pera aí, só vou fazer uma pergunta! Olha o cara fez aí, olha o cara fez aí! Você pediu! Você pediu! Você pediu, mas... Você vai pagar isso aqui, meu! Vai pagar o bagulho aqui! Senta aí, deixa a c**** aí! Não tem que pagar! Peraí, peraí, peraí! Você vai pagar! Você vai pagar! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! A galera não tem direito pra uma coca! É... gelada ou sem gelada? Gelada! 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 Pede um molhinho pra pegar um ketchup aí! Tá louco! Que boi! O problema é meu, mano! Hã? Calma aí, já pus a boca, agora é meu! Pô, meu! Pô, pô, pô! Peraí! Peraí, ô, mano! Peraí, mano! Ô, garçom! Oi! Passa aqui, pá, vai ser! Peraí, pô! Paga aí, pô! Pó, ô, c****, mano! Calma aí, pô! Calma aí, pô! Calma aí, pô! Ô, meu! Você quer comer, mano! Hã? Não quero mais, não quero mais! Não vou! Vou comer, mano! É meu, você é folgado! Você é folgado! Você é folgado! Você é folgado! Ô, você é folgado! Tá louco? O que! O que?! O que?! É, rapaz! O que?! É, o que?! Cuidado, o Zezinho do Esguicho tá na área. Gosta de piada? Gosta de piada? Gosta aí, comadre? Gosta de piada? Pô, bicho, mas piada é muito... Não é besteira, não. Muito boa, bicho. Lê essa piada aqui. Bicho, eu tô com a garganta seca. Lê alto, lê alto pelo ouvir também. Lê alto, lê alto. É boa, né? Fala a verdade. Não, não, lê devagar. Fica um gato, vai devagarzinho, lê aí. Lê alto, lê alto. Fica um gato carinho do ar, bebê. Fica um gato. O que que foi? O que para a febrada é isso? É a piada, pô. É que eu dou risada com essa piada. Não engana, não engana. Me respeita. O que, o que, o que, rapaz? Opa. Sota daí. Sota o seu medo não, rapaz. O que que isso é? O gato, o gato subiu da água, caiu. Ô, para, ô, gato, corre aí, para. Ô, dona, o que eu vou falar com a senhora? Sua gosta de piada, hã? Sua gosta de piada? Eu não aguento. Essa piada aqui é da hora, ó. Lê, lê pra senhora ver. Vê ver se a senhora gosta, ó. Lê alto, lê alto pra senhora sentir a piada. Ali, aí. O gato, já pensou o gato fazer a uau? Não existe isso. É muito boa essa piada. O gato subiu da água e a pata levou água na cara. Olha, olha. Olha, olha. Olha essa piada aqui que eu morro de... Então, dá o lindo pro TV, dá o lindo pro TV. Lê aí. Ah, tá aí o bar. Olha o que você me fez. Ai, minha estima. Pô, calma aí, meu. Ó, ó, calma aí, mulher. Calma aí, mulher. Calma aí, minha bunda, hein. Para aí, pô. Ô, minha cama. Ai, ai, minha. O gato caiu da árvore e, em vez de fazer miau, fez au-au. Ô, meu. Ô, meu. Ô, meu. Calma aí, bicho. É, mano, tá. Isso. Foi uma piada, bicho. É, mano. Uma piada fez isso na minha cara, velho. Eu não gostei que eu tava à minha mesa que eu rir, meu. É, mano. Presta atenção, hein. Ó, rapaz, me respeitei, moleque. Me respeitei, moleque. Me respeitei, moleque. Rapaz, eu tô nem aí, bicho. Pode levar. Pô, nem aí, meu. Ó, ó. Que eu sou o gato, rapaz. Que eu sou o gato. rapaz a área da linha da linha meu é feio é mais feio que o banguello gritando gol meu filho me perdoe oh calma ai calma ai calma ai lê essa piada de novo pra mim o cara me leu agora ali eu quase me migei de tanto rito pelo amor de Deus lê alta ai caiu da árvore em vez de fazer miau fez au au o 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